A Caixa Econômica Federal vai abrir 75 novas agências. Todas as cidades com mais de 40 mil habitantes terão uma agência, pelo menos, da Caixa Econômica Federal. A grande maioria estará no Nordeste do Brasil, em especial no Maranhão, onde teremos 16 novas agências. Quero mandar um grande abraço para o senador Roberto Rocha, que sempre ajudou a Caixa Econômica Federal em diversas ocasiões nas conversões. Legenda Adriana Zanotto